Os sofrimentos do jovem Föder e Johann Wolfgang Kutt Este não é um audiobooka na ação da obra, mas uma análise em que faço comentários e possíveis ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia cultura ou eventos atuais. O autor tem o seu nome celebrado como pensador e escritor para além do seu tempo. A pronúncia do seu nome pode ser achada como Gutt, Gutt, Gott e várias outras. É difícil então dizer qual se aproxima mais da sua forma original. Mas convém então dizer que ele foi um célebre escritor e até hoje é tido como o imortal das letras, tendo seu nome e obras conhecidas e respeitadas em todo o mundo. Ele formou-se em Direito, estudou Medicina, praticou Alquimia e Química e compôs poesias e literatura percebidas como obras clássicas e demarcatórias, no caso desta, do início do movimento cultural chamado Romantismo. Este livro, portanto, é um recorte desse período histórico, em que os escritores, filósofos e artistas em geral foram denominados de românticos e apresentavam seus trabalhos de pintura, literatura ou arte, de modo a descrever de forma idealizada o amor, o herói e a mulher, exarcebando suas características. Assim pois que a mulher, nessa passagem do tempo, era tida como símbolo de pureza e o amor. Era então retratado como o ideal e única possibilidade de realização de um indivíduo. O enredo deste livro, então, é parte autobiografia e Goethe se descreve através do personagem Frederick. Doravante, então, ele teve sua alma inebriada por paixões e pela eterna busca do unicórnio sagrado, da donzela ou princesa encantada que acenderia nele o fogo da paixão. Porém, o fato é que o fogo que a paixão produz é como a chama de uma vela. É intensa nos primeiros instantes, mas se consome rápido, tem alcance limitado e se apaga o primeiro vento. Mas a razão pouco importa para quem é flechado pelo cupido. E a flecha de fogo do querubim grego do amor não poupou nenhum homem capaz, mas intelectualmente inteligente como foi Johann Wolfgang Goethe, que sob o efeito da seda envenenada de cupido, manginou e manginou até a sua velhice. Em 1766, ele se apaixonou por Ana Catarina e escreveu muitas poesias para ela. Nos anos de 1770, ficou de pneu arriado por Friedrich de Bristow. Em 1772, apaixonou-se perdidamente por Charlotte Buff, a mulher retratada por Carlota no livro aqui comentado. Em 1775, foi tomado de paixão por Lily Stroman e ficou noivo dela em março. Mas, como a chama de uma vela que se consome rapidamente, ele terminou noivado em outubro daquele mesmo ano. E como nenhuma manginice é o bastante para um blue pill, ele se afeiçoou no mesmo ano por Charlotte Van Steyn. E trouxe então o filho dela para viver com ele sob seus cuidados. Mas, em 1778, essa chama também tinha já se apagado e ele se apaixonou por Christoph Wuppels e se casou com ela. Teve filhos, mas apenas um sobreviveu. Christine falece em 1816 e em 1821, aos 72 anos de idade, Goethe se apaixona mais uma vez. Agora, por uma novinha de 17 anos, ele a perde em casamento e é rejeitado. O que acontece a todo blue pillado que se torna escravo emocional de mulheres. No entanto, porém, há demais. Esta obra é um retrato de seu tempo. Expressa a atitude e visão de mundo centrada na história interior e psicológica do indivíduo. Colocando a emotividade e sensibilidade como centros e referenciais em torno dos quais a sociedade, ou pelo menos os homens, deveriam orbitar. Fazendo com que, então, a figura da mulher fosse idealizada como fonte de toda alegria, prazer e satisfação do homem. E fora disso, isto é, aqueles que não obterem o amor de uma mulher, encontra a solidão e tristeza, o isolamento social, pela vergonha de não ter sido o bom o bastante para atrair a afeição de uma dama e acender nela a paixão. O medo de ser rejeitado e terminar sozinho se torna, então, a causa de um sofrimento maior até do que a própria rejeição em si. O medo de falhar, de não ser aceito e ficar fora do pôndio, passa a ser o componente e origem de um mal social crônico, que atravessou séculos e perdura até nossos dias sob o nome de pílula azul ou matrix dos relacionamentos. E pra quem conhece a Redpill, também perspaça o que se chama na machosfera de VSM embaixo. Mas, seja como for, na história, meio biografia e meio ficção, o jovem Werder é o próprio Wolfgang, o autor. E na narrativa, escreve a um seu amigo inúmeras cartas que datam de maio de 1771 a dezembro de 1772, contando a esse amigo suas andanças e aventuras na matrix do amor romântico e da desilusão amorosa que se seguiu. Todavia, no contexto disso, apreendemos as nuances da vida social e mental de uma geração de homens e mulheres mais emocionais do que racionais, e decorrente disso, encontraram mais angústias e decepções do que esperavam. E, em muitos sentidos, traça-se um diagnóstico também dos atuais tempos modernos, em que toda uma horda de meninos ainda sonham, buscam ou esperam uma vida onde sejam tocados pelo amor, revivam um sonho lindo de verão, embaladas por Eros, Cupido, Dionísio, Afrodite, todo panteão de deuses gregos que lhe dêem uma satisfação hedonística, sexual e amorosa plena. Mas o resultado disso, tal como na história de Werder, só pode ser trágico. É mais entre um coração ingênuo e uma flecha de Cupido do que imagina nossa van filosofia. Por outro lado, se nos tempos de Wolfgang e ou de Werder, havia mulheres honradas, nobres de espírito, castas e de coração honesto, não é o mesmo cenário que se tem quanto as mulheres atualmente. Se aos 72 anos, Johan Wolfgang foi rejeitado pela garota de 17 anos com quem ele queria se casar, hoje em dia ele se daria bem entre as novinhas. Seria o Cabeça Branca, um coroa rico, iludido, seduzido e expropriado por elas, que tirariam tudo dele, ou faria registrar um filho de outro dizendo ser dele, herdaria suas posses e antes mesmo dele falecer, já estaria nas baladas pelos camarotes vips da vida louca. Mas, quanto a Werder, o seu problema era atuar muito no polo da sensibilidade. E isso o fazia ter uma visão romanceada de tudo, e a ocupar o seu tempo todo apenas cultivando esse seu lado. Veja que foram dois anos em que ele escreveu e enviou cartas ao seu amigo Guilherme. 41 de maio a dezembro de 1971, e em 1972, outras 41 cartas de janeiro a dezembro. E o tema único e exclusivo era Carlota, o seu puro e romântico amor por ela. Mas desde então, de conhecer aquela que viria a se tornar o objeto de sua paixão, Werder já mantinha a mente, os olhos e o coração abertos para o lado sensível e hipótico da vida. Ao falar na sua primeira carta sobre o lugar, recanteado no campo para onde mudara-se, ele descreveu o lugar com termos poéticos, carregados de sentimentalismo e sensibilidade. Bálsamo para o coração, região paradisíaca, flutuar no mar de perfume e por aí vai. Expressões que desvelam o quanto seu coração estava desprotegido e exposto para ser flertado pelo primeiro cupido que passasse por ali lançando suas flechas. Num dos locais, dali para se ter ideia, havia um jardim bem cuidado e um cantinho particular nele, como uma espécie de capelinha para onde Werder se refugiava. E ele mesmo diz que lá era onde deixava escapar algumas lágrimas e deixava fruir a si próprio, seja o que for que isso queira dizer. Werder era um artista de ofício, fazia pinturas e também era uma espécie de consultor de assuntos burocráticos, ao que parecia, prestava inclusive alguns serviços formais para a administração local. Tudo mostra que era um homem bom, sincero, estudado e íntegro. Alguém que certamente seria um bom amigo, um excelente profissional no que quer que fizesse, e o exemplar marido ou namorado. Ele era o típico homem bom, do tipo que as mulheres dos tempos de hoje rejeitam na juventude delas para se deleitarem com os droguinhas, os sheds e alfas por aí afora. Só lembrando-se do tal homem bom quando batem no posse wall e se dão conta que já não desfrutam do mesmo capital erótico e VSM de antes. Daí procuram desesperadamente encontrar um Werder da vida, um cara sensível, fácil de fazer, apaixonar, com um emprego estável e ingênuo sobre a Red Pill dos relacionamentos. Quando o sol se esgueira tentando, com seus raios, penetrar a densa floresta, vai dizer Werder na sua segunda carta, ainda em 1771, eu me deito na relva ao lado do riacho. Fico a contemplar a grama verde, o fervilhado de insetos e as inúmeras cores refletidas pela natureza. Sinto nessas horas, meu querido amigo, meu coração flutuar com um eterno regozijo. Sinto nessas horas como se todo o céu se projetasse em minha alma. se expressasse, então, a figura de uma amada. E não é essa a postura do tipo e perfil de pessoa que fantasia a realidade e achando que, por ele ser bom, trabalhador e correto, irá encontrar ou ser presenteado por Deus com uma honrada princesa encantada, desprotegida numa torre de dívidas no cartão de crédito, ameaçada pelo dragão das contas e boletos, esperando, então, um príncipe corajoso para salvá-la do poço escuro que ela mesma se afundou. Pessoas como Werder sempre olham a vida com o óculos da realidade virtual. Eles veem aquilo que não existe de verdade e acabam projetando na vida real aquilo que ele tem e vê em sua imaginação fértil e descolada da vida real. E no caso do nosso personagem Werder, ele até tenta se redpilar quando diz, também encarta a Guilherme que talvez houvesse espíritos enganadores naquela região. Ou sua imaginação estivesse afetada, que o fazia ver tudo à volta paradisíaco e cercado por amor, pureza e inocência. Mas é difícil para alguém que não sabe nadar sair da água sozinho. Assim, se não houvesse um fator externo, alguém de fora que viesse abrir os olhos de Werder, ele também não sairia da Matrix. Neil, no filme, não saiu da Matrix sozinho. Ele foi tirado de lá num processo que começou com um telefonema, depois seguindo um coelho a Trinity e por fim recebendo a pílula azul e vermelha de Morpheu para que escolhesse. Não somos nós, na nossa suposta capacidade, que encontramos a pílula. E nos despertamos. Nós a recebemos de outros que se despertaram antes de nós e nos oferecem a Red Pill que abre nossos olhos para o enganoso mundo da fantasia romântica, dos cantos da princesa inocente e do dragão, que o cavaleiro branco precisa vencer e resgatar da masmorra a jovem prometida com que ele casará, herdará um castelo de presente do pai da princesa, terá filhos lindos e obedientes que herdarão o trono do rei e todos viverão felizes para sempre. Mas a verdade é que esses óculos de realidade aumentada que Vedder usava e que eu e você também certamente já usamos, não aumenta de fato a realidade. Ele aumenta a fantasia e faz a pessoa se viciar nela a ponto de querer viver dentro do sonho e não mais discernir entre o que é real e o que é miragem. Muitos autores já falaram também disso. Dom Miguel Ruiz, por exemplo, chama em suas obras Os Quatro Compromissos e As Três Perguntas de A Grande Mitote e pela antiga sabedoria azteca formula a hipótese de vivermos dentro de um calabouço de imagens e ideias que condicionam nossos hábitos e comportamentos, mas que não geram o bem-estar que precisamos, que buscamos ou que achamos que vamos encontrar. Trata-se de ilusões que se desvanecem assim que as tocamos. E para Feder era exato isso que se procedia. Ele achava que podia tocar, sentir e receber o amor apenas por ser um homem bom e honrado. Bastava ele se colocar à disposição, mostrar que era um homem correto e então seria presenteado pela grande generosidade do universo que lhe traria jovens, belas e também honradas mulheres dispostas a amá-lo e ser-lhe fiel, companheira. E assim, ele se dispôs, na sua mitote ou ilusão particular, a ir com frequência a um poço no meio daquele vilarejo onde todos pegavam água. Era uma espécie de praça cercada também por uma moldura de árvores e ia em certo sentido um ponto de encontro, onde numa hora ou outra todos acabavam passando por ali. Nesse lugar, Feder diz em carta que passou a frequentar ao ponto de se sentir preso ou atraído magicamente para ali. Isso dado que as meninas da cidade, como se refere ele, vão ali buscar água. E não é raro que se arranjem em volta do poço situações românticas ou oportunidades até de casamento, como em épocas não muito passadas. E ao se dispor a esse comportamento, o de ficar abelido do poço imaginando e imaginando, sorrindo e elogiando toda mulher que via e oferecendo ajuda para carregar os seus vasilhames de água. Isso dava um sinal de carência e não de autonomia. A mensagem que esse seu comportamento passava era de um homem fraco e dependente emocionalmente. Era simbólico que sua condição à beira do poço também exibia a situação de sua alma. Ela estava vagueando, prestes a mergulhar e se afogar num poço profundo de paixão. E homens assim são sempre detectados pelas espertinhas e mordenetes que fazem dele um caixa eletrônico ambulante e comete todo tipo de estelionato amoroso para ao fim abandoná-lo quando ele não tiver nada mais a oferecer. Mas Bender era assim, aberto às nuances do amor platônico e desejoso de viver um grande amor para sempre. E muitos homens chatuães também se cercam dessas características e configurados por um imaginário preenchido por ideais cavaleiriços e de guerreiros lutando pela honra da donzela são facilmente laçados por quaisquer feminista emulada de conservadora. E Bender era assim, também porque viria a consumir os poetas gregos. Seu livro de cabeceira era o de Homero, autor da Antiguidade Grega que compôs a Ilíada, Saga Épica, que gira em torno da queda de Troia, ocasionada pelo amor platônico entre Helena, a mais bela de todas as mulheres, e o príncipe troiano Pares. O que não apenas recheou o coração de Bender desse romantismo tóxico e idealizado, como na vida real, também o fez ao autor Goethe, que também foi aficionado leitor dos héptos gregos e como Pares de Troia, também se apaixonou por uma mulher comprometida, tal como o retratado no amor de Bender para com Carlota, noiva de Albert. E se o fim do romance entre Pares e Helena foi a destruição de Troia, o resultado da paixão de Bender por Carlota foi o seu suicídio. E a razão de ser, igualmente, é a mesma. O vício de se apaixonar, o hábito de ficar idealizando o amor e idolatrando as mulheres. E na história grego, o príncipe Pares de Troia era famoso por ser um chede e viver seduzindo mulheres em toda parte da Grécia. Era um homem de muitos amores e se dizia adorar as mulheres. E essa afirmação, seja para Pares, amante de Helena, ou para Werder, apaixonado por Carlota, quer dizer mais do que admirar uma mulher ou gostar da companhia delas. Significa idolatrar a mulher, venerar o sexo feminino como se fossem entes angélicos ou seres de pura perfeição, assim como nossos políticos atuais fazem ao estender sobre as mulheres uma camada de leis e benefícios que as colocam como criaturas especiais e dignas de toda honra e toda glória. Mas, essa, porém, é uma construção social que não começou na política. Ela tem origem na mentalidade blue pill de cada homem em particular, que através das gerações foram perpetuando uma cosmovisão irreal sobre as mulheres, de que quanto mais um homem dá a elas tudo de si, mais elas retribuem a esse homem em amor, fidelidade e companheirismo recíproco. Pare-se, o personagem do conto épico de Homero fez sucumbir uma cidade inteira por sua paixão idólatra a uma mulher. Werder, o personagem alter ego de Johann Hofgaard, se fez destruir a si mesmo e, ao final, desistir da própria vida. Em ambas situações, foram então provocadas por um mesmo tipo de pensamento e de postura, o vício de escutar tudo o que o coração diz, que na prática significa dar ouvidos ao seu lado emocional, agir a partir de sentimentos e não de ponderações racionais e reflexão mais prudente. E Werder admite isso na sua terceira carta a Guilherme quando diz que nunca se viu um coração tão inconstante quanto o seu, que transita da preocupação para o excesso e de lá para a melocalia e depois para a paixão até o limite. Eu ajo com o meu coraçãozinho, escreve ele, como uma criança convalescida, concedendo-lhe todas as vontades. Na obra de Geoffrey Rawlson, O Homem e Seu Sede Temperamentos, ele aborda uma questão muito aplicável ao exposto aqui quanto à tendência de Werder e seu temperamento borbotoante emocionalmente. Ele entende os temperamentos humanos não apenas como reflexos psicológicos, mas também, sobretudo, como emanações do próprio espírito ou alma da pessoa. Tal que esses temperamentos, ele identifica os sete, afluem de três elementos internos, o poder ou presença pessoal, a vida mental e a consciência de si ou autoconsciência. O grau ou intensidade como esses três pontos interagem é que darão conta se o homem será mais ou se será menos inconsciente ou se agirá mais no polo feminino ou no polo masculino. A sua esfera de ação, para simplificar, responderá ao que sua alma é alimentada a partir daquilo que esse indivíduo nutre e alimenta em seu poder pessoal, sua vida mental e sua consciência. E, a depender desse tipo de alimento, ele pode também reduzir e até corromper qualquer uma dessas estruturas, o que ocorreu a Vedder, já que ele superestimulou o seu polo feminino ou emocional e matou por inanição os aspectos intelectuais, racionais e de consciência ou percepção da realidade. Na carta de 13 de maio de 1771, ele responde à pergunta de Guilherme se era para ele enviar a Vedder os livros deste, dizendo efusivamente, pelo amor de Deus, me livre desses livros, ele tinha aberto mão da vida intelectual. Sua consciência, portanto, não seria mais alimentada. E isso, para os devidos efeitos, diminuiria também a sua presença pessoal, já que ele se encolheria para caber numa pequena gaiola psíquica, a do enamoramento, a da paixão ou a da escravidão emocional, como queira chamar. Recentemente, nos conta então, Vedder, cheguei ao poço e encontrei uma jovem que havia colocado o seu recipiente na parte mais baixa da escada. Desci, olhei para ela, quer que eu ajude, donzela? E eu a ajudei. É claro que, no geral da vida social, a gentileza e prestação de favor faz parte e é necessário para o próprio desenvolvimento saudável da comunidade. Mas, no contexto em que se dá e na condição psíquica de Vedder, se vê que ele exulta e se sente irradiado com experiências desse tipo, em que ele desfrutou de uma presença feminina e pôde servi-la a mais envolvido no que somente e simplesmente uma pessoa ajudar a outra. O que ele fazia era um culto ginocêntrico à deusa-mulher. Era se encobrir com o manto da bajulação ao sexo feminino e se sentir realizado com isso. O que está evidente até no ato dele considerar esse gesto de ajudar uma mulher com a sua bacia d'água algo digno de ser comentado numa carta. Para talvez que ficasse registrado que ele cumpriu sua cota de manginice naquele dia ou que tinha aprendido a ser um escravo útil das mulheres, um bajulador adestrado, um gado provedor. Mas, você está a pensar que Vedder estivesse totalmente alheio a essa sua condição? Pois esteja certo que todo gado tem os seus momentos de lucidez, em que houve o berrante do ponteiro dando o comando para a boiada acalmar ou seguir, conforme o desejo do condutor boiadeiro. É quando então homens e bois se dão conta de que são parte de uma mesma comitiva a cruzar os pantanais da vida, em cujo destino do gado será ao final sempre o abate, e daqueles que os conduziu será o de buscar uma nova boiada para guiar ao mesmo destino. E numa espécie de lampejo de autoconsciência, Werder teve momentos de lucidez comum na carta de 22 de maio ainda em 1771, em a qual, diz a Guilherme, dá sua sensação de que a vida pode ser como um sonho, na qual estamos limitados, trancados por forças maiores que as nossas, e que nos impele a viver perpetuamente em busca de satisfação de necessidades básicas, levando a uma existência rasa e resignada, conformada a um destino que julga pré-determinado e contra o qual não tentará lutar, visto que sua prisão é pintada de cores alegres e festivas, insinuando prazeres e liberdades que o persuade a pensar que ao final o seu destino pode não ser assim tão ruim. volto-me para dentro de mim e encontro um mundo que é apenas uma suposição, comenta Werder num desses estalos de red pill que às vezes ocorre como um bug na matrix, permitindo até os mais incrustrados blue pills terem alguns insights de clareza e realidade. O mundo que é só anseio e representação continua ele em sua garta, em que tudo flutua diante dos nossos sentidos, a gente sorri para ele e ele sorri de volta para nós, mas não podemos tocar ou obter nada ali, porque tudo é um sonho, até a alegria e prazer que esse mundo finge nos dá. E quem acha que Werder, ou mesmo o autor na vida real, eram trouxas e meros escravos da sua libido? Eles eram sim vassalos de suas concupiscências, mas não eram tolos, eles sabiam do jogo do cupido, mas como convém saber, há uma diferença entre compreender um fenômeno ou até mesmo contemplá-lo e lutar e vencer aquilo, entre saber e fazer a uma grande distância, pois essas coisas do que aqui se fala da Red Pill dos relacionamentos exigem não apenas saber que a Matrix exige, mas também ter forças e condições de sair dela. Veja então o que diz Werder na carta Werder tinha lido nesse Hanlita. Um jovem que esteja com o coração preso a uma moça, discorre ele, passa horas do dia com ela nos pensamentos, desperdiça com isso todo seu tempo e energia e todo dinheiro que pode usar para provar a ela através de agrados e presentes o quanto ele a considera especial, mas se vem a ele um homem mais experiente, logo aconselho dizendo deve-se amar humanamente, isso é, manter os limites da razão e do bom senso. Então esse homem diz ao jovem deslumbrado que separe as horas do seu dia para trabalho e também lazer e depois para sua moça, atenda primeiro as suas necessidades e só dê presentes a ela numa ocasião específica como o aniversário dela. Essa Red Bill é para engolir seco. E é o cerne daquilo que autores modernos como Nessahan Alita, Rolo Tomasi, Jack Donovan, o israelense Ivan Criveld e outros tantos ensinam aos homens. E o que mostra é que apesar de conhecer, de ler ou de compreender o que é a pílula vermelha dos relacionamentos, isso não impede o homem de cair nas armadilhas emocionais do amor romântico, como ocorreu a Rohan na vida real e a Vedder na ficção quase autobiográfica. Como diz o prestigioso Ricardo Tomé do Projeto Conselho, a Red Pill é uma ferramenta de análise e não um curativo mal feito para sanar as dores e traumas da vida ou relacionamentos amorosos. E o que isso quer dizer é que a Red Pill não cura ninguém. Saber da existência de um problema dá no máximo uma oportunidade de saber que ferramentas usar e aonde aplicar os métodos e procedimentos para sanar aquele problema. Pois então, para provar que isso está certo, o próprio Vedder, assim que disserta sobre essa problemática dos jovens apaixonados, ele diz logo em seguida que impedir isso, no caso, os conselhos do homem maduro ao jovem deslumbrado por uma mulher, seria como interromper o fluxo da alma, matar o artista, como diz ele, e diz a respeito de si, mesmo parecendo conhecer a Red Pill, que deixava se levar pelo entusiasmo, mergulhado por horas sem sensações, levado intuitivamente pelos ventos da vida, como uma folha embalada lentamente até o chão. Só que o tipo de solo que o coração de Vedder viria a pousar era o do amor romantizado, da paixão consequente e da ginocentria. Ele se posicionou como um cavaleiro branco e os ventos da paixão lhe trouxeram uma donzela emulada para ele salvá-la da monotonia e da rotina. Dando a essa princesa prisioneira no castelo do tédio o escape temporário de horas de conversas em frutifras sobre jardim, sobre música e treinamento de dança nos bailes ou onde fofoqueiros aguardam para ver o que outros estão fazendo para acrescentar dois ou três temperos de maledicência e passar adiante para ver se acontece alguma confusão para animar a vida até diante que todos ali levavam mas com o seu temperamento melancólico Werner levava uma vida emocional intensa e ser racional e ponderado era a última coisa que ele costumava ser antes mesmo de conhecer Carlota viu num pasto um jovem manuseal arado e ao conversar com ele o jovem agricultor falou de onde vinha onde vivia e descreveu modo romântico e sonhador a senhora viúva que então lhe abrigara como um funcionário e muito bem lhe tratava até ali o fato é que ao ouvir toda a descrição da mulher e de seu caráter e postura Werner se perdeu em imagens mentais e desejo de conhecer a tal senhora ele escreve a Guilherme dizendo que sua alma ardia em brasa desde que ouviu existir uma dama com tamanha ternura como aquela viúva que seu empregado havia descrito mas então ouve de Werner ir a um baile e ali conheceu a jovem mais comprometida Carlota seu noivo trabalhava fora vivia viajando e só vinha a cidade esporadicamente sobre ele Werner conta que era um homem correto e bem sucedido nos negócios e sobre Carlota o objeto de sua paixão ele vai deslumbrar-se e derramar-se de elogios dinocêntricos eu conheci um anjo vai escrever ele na carta de 16 de julho ela é perfeita e tomou conta de todo meu pensamento que prazer é para minha alma vê-la tudo em mim repousava sobre a figura dela sua voz seu comportamento e assim Werner se apaixonou à primeira vista e o seu erro foi não se afastar no minuto seguinte que descobriu que ela era noiva ao contrário ele cometeu o erro que todo adolescente imaturo comete o de arriscar de brincar com o fogo o de achar que é mais forte e capaz do que os outros que sucumbiram e foram presos nas armadilhas da paixão nesse ponto não posso deixar de citar então o autor John Savage na obra A Criação da Juventude em que dentre várias outras e profundas abordagens ele assevera que a irresponsabilidade em consequência juvenil também foi um produto artificialmente lançado na cultura isso é a juventude foi ensinada a ser tempestuosa e imprudente a ouvir e seguir irresponsavelmente os impulsos emocionais mas de volta a Wether ele errou em assumir uma posição tão arriscada ao continuar em contato com Carlota ele alimentou o seu sentimento a cada contato que tinha com ela e como o sentimento não era recíproco de Carlota para com ele ele acabou sendo deslocado para aquele lugar que todo homem deve fugir como o diabo foge da cruz como diz o ditando a friendzone a sombria e fria zona da amizade onde os homens que não interessam as mulheres em primeira escala mas possuem algo que pode beneficiá-las são colocados para hibernar até que aquela mulher precise de um favor e o escale para entrar em campo momentaneamente ela foi abandonada na balada por um chat ou alfa que só fez ora com a cara dela ou ela precisa de um ingresso para um show super da hora onde os crushes dela estarão ou ela só estará com fome querendo um lanche já que seu dinheiro ela gastou retocando o look para se dar bem na balada com alguns droguinhas ou colocando recarga no celular para não perder as atualizações de match no Tinder e Bandu enfim aquela mulher que sabe que tem poder de barganha manterá alguns jogadores na reserva para solicitar quando necessitar e Vedder era um desses amiguinhos da Friendzone mas foi ele mesmo quem aceitou a coleira quando Carlota ofereceu ele viu a vaga na casinha de cachorro e quis morar lá e sendo assim não havia o que ele reclamar apenas abanar o rabo rolar na grama para ganhar um ossinho e fazer cara de abandonado em sinal de submissão mas assim os Friendzoneers são cultivados recebendo pequenos gestos de aparente carinho para que continuem ali orbitando em volta daquela sua dona às vezes ela desabafa algum problema com ele convida-o para uma festinha infantil do seu primo de 8 anos de idade onde por vias das circunstâncias não há o risco em meio aos parentes do amigo avançar o sinal e se declarar para ela é um jogo de passos cronometrados e é ela quem distribui as cartas veja que Werder foi aceito a frequentar a casa de Carlota mas sua função era afinar o piano escutar a nova partitura que ela estava aprendendo ou entreter as crianças alguns dos 8 irmãos que ela tinha e não por acaso toda vez que Werder estava lá as crianças eram espalhadas pela sala estrategicamente para impedir que Werder ficasse a sós se quisesse se declarar quando isso acontece a mulher considera o prato quebrado e após rejeitar o beta que achou que podia ser alfa ela o tira também do banco dos reservas é literalmente como um prato que caiu da prateleira e se quebrou os cacos são lançados no lixo e outro prato é posto no lugar na obra de Wolo Tomás o homem racional ele elabora com muitos detalhes esse joguete que ele chama de fenômeno dos pratos giratórios e se então colocarmos isso sob a lente da Red Pill chegaremos ao termo gado que é referente àquele tipo de homem que se submete passiva ou prazerosamente a um jugo do qual ele não se favorece ou em que ele se sacrifica para o conforto e bem-estar de outrem e no caso de Werder ele assumiu uma carga sobre si onde ele atuava como o provedor de bem-estar para Carlota qualquer coisa que ela precisasse ele estava lá à disposição para prover e o que ele tinha em pagamento era a permissão de admirá-la de elogiá-la de bajulá-la numa ocasião só pra você ter ideia Werder viu Carlota dar migalhas de pão a um pássaro e de tão manso e domesticado que o pássaro era ele vinha pegar os farelos da mão dela e então ganhava um afago de Carlota e depois que Werder foi para casa ele se pôs durante toda a noite a fantasiar que era ele e não o pássaro a receber o carinho de Carlota mas não sabendo que ele era assim como aquele bicho sendo alimentado com migalhas e sobras e curvando a cabeça na espera de junto com os farelos se comesse direitinho e sem reclamar recebesse também um gesto qualquer de carinho mas porém a escravidão psíquica de Werder não deixava perceber que ele havia se tornado um animal de estimação um pássaro de asas partidas que perdeu seu instinto animal e foi domesticado pelo sentimento romântico em outro episódio ele mandou confeccionar um conjunto de roupas um casaco completo nas mesmas cores e modelo do que ele já tinha mas estava se desgastando pelo uso e o motivo não era porque ele gostava do casaco daquela roupa mas porque Carlota a tinha visto e tocado na ocasião em que se conheceram e dançaram juntos no barne tinha virado para ele uma espécie de relíquia na verdade era um símbolo externo da sua servidão do mesmo modo que um prisioneiro detido no cárcere usa um uniforme penitenciário é só o aspecto formal e visível de uma condição que subjuga toda a sua vida a condição de que não se encontrava mais livre e como prisioneiro condenado a pisão perpétua Verde não tinha jeito de se libertar daquele uniforme ou daquela condição e na primavera de 1772 na semana do natal Verde decidiu dar a si mesmo como sacrifício no altar da paixão tinha cogitado que era a sua única forma de ser libertado daquele sentimento mas não porém do seu uniforme aquele casaco azul com amarelo com que conhecera Carlota e com ele pediu que fosse sepultado quando aos auspícios do nascimento de Cristo cometeu suicídio com um único e derradeiro tiro na própria cabeça antes dele a última pessoa a tocar naquela arma tinha sido Carlota ao pegá-la do seu lugar limpá-la e emprestá-la a Veder sem saber a sua intenção Veder beijou a arma antes de apertar o gatilho foi sua tentativa de reter consigo algum resquício de Carlota dos fragmentos imaginários de suas mãos naquele objeto mortal ele beijou com os lábios com a mão apertou o gatilho e com um rastro de dor natalino deixou este mundo e foi em rumo ao infinito buscar uma existência onde o sofrimento amoroso não existisse e quem de nós poderá testar se ele encontrou ou não um lugar assim para sua alma e assim está escrito por que filho meu andarias atraído pela estranha e abraçarias a paixão pela estrangeira os caminhos do homem estão perante os olhos do senhor e ele pesa todas as suas veredas e assim encerra a análise da obra os sofrimentos do jovem Werder de Johann Wolfgang Goethe e aí o o o o o o o o Amém.